Sente o drama, crio você Tá tudo que na mesa, sandália Arrastando poeira no ar Mulher de rodar a baena Se alguém atravessa o compasso Mas sei dar um passo pra trás Quando erro também admito Falar e ouvir, saber Dar e pedir, também aprendi No samba Se o clima tá quente Não quebra corrente, não deixo parar Pra balançar A swingueira bateu forte no meu peito Sem perguntar A batucada veio e me pegou de jeito Pra confirmar Presenteada pelo céu eu vou sorrir Abençoada por cantar estou aqui No samba e eu formamos um casal perfeito Pra balançar A swingueira bateu forte no meu peito Sem perguntar A batucada veio e me pegou de jeito Pra confirmar Presenteada pelo céu eu vou sorrir Abençoada por cantar estou aqui No samba e eu formamos um casal perfeito O samba é a graça da gente que leva cadência na veia Veia O grande barato que só se aprende na escola da vida Vida Ouvindo o machinho da vila cartola assim me criou No samba A buque na mesa A buque na mesa sandália arrastando poeira no ar Mulher de rodar a baena se alguém atravessa o compasso Mas sei dar um passo pra trás quando erro também admito Falar e ouvir Falar e ouvir saber Para entender também aprendi O samba Se o clima tá quente Quebra a corrente Não deixa parar Não Pra balançar A swingueira bateu forte no meu peito Sem perguntar A batucada veio e me pegou de jeito Pra confirmar Pra confirmar Presenteada pelo céu Eu vou sorrir A batucada veio e me pegou de jeito Pra confirmar Presenteada pelo céu Eu vou sorrir Abençoada por cantar Estou aqui O samba e eu Formamos um casal Perfeito Pra balançar A swingueira bateu forte no meu peito Sem perguntar A batucada veio e me pegou de jeito Pra confirmar Presenteada pelo céu Eu vou sorrir Abençoada por cantar Estou aqui O samba e eu Formamos um casal Perfeito O samba e eu O samba e eu Atenção Ate Atenção Legenda por Sônia Ruberti